Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vlog eu vim compartilhar um pouco de como foi o final de semana que eu fui pra Garibaldi visitar a minha família. Nós saímos de casa no sábado de manhã, bem cedinho, então aí pelas oito e pouco já estávamos em Garibaldi. E a gente já chegou e foi pra casa da minha avó tomar um café da manhã, essas calças viradas aqui que ela faz, que é muito gostoso. E depois de tomar um chazinho, conversar, a gente foi pro Bicho Feliz, que é um brechó que tem aqui na cidade, né, beneficente da causa animal e tem muitas peças interessantes. A gente sempre acha coisas boas quando a gente vai pra lá. Num próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei aqui hoje, mas foram umas peças que valeram muito a pena. Caso você nunca tenha visto, esse é o centro histórico de Garibaldi. Todo o centro tem vários prédios antigos com uma arquitetura linda, eu gosto demais de voltar pra cá e ficar a tarde inteira passeando na cidade. É muito lindo. Então a gente aproveitou, passeou bastante e depois foi tomar um café com toda a nossa família numa padaria que a gente gosta bastante aqui da cidade também. Música E lá vai, e lá vai ele. E com a sua malinha pra gramado, gramado. É isso aí galera. Não, o cara vem com a minha fé. Tamo aqui, gramado, chegamos. Eu falei, mulher, que eu ia te trazer pra gramado, nem que a gente acha que vinha a pé. Vinha a pé e comer ovo. Vinha com bandeja de ovo aqui. E é isso aí galera. Tamo aqui chegando em gramado, pórtico, mais uns quilômetros. E estamos em casa. Essa foi a nossa aventura do dia. Aventura. Um novo dia por aqui, vindo finalizar esse vlog do final de semana, né? E conversar um pouquinho mais sobre o que aconteceu no domingo. Vocês viram os takes aí. Foi um final de semana muito bom com a nossa família. A gente se divertiu muito. Porém teve esse perrengue na volta, né? Que a gente tava subindo quase em Nova Petrópolis. E o carro começou a fazer um barulhão. Um barulhão. E assim, graças a Deus que deu tempo de a gente parar num lugarzinho. A gente parou bem no lugar que tinha a casa de um senhorzinho. O que foi muito bom. Porque se não, não tinha acostamento, né? A gente ia parar no meio da estrada. Mas a gente conseguiu parar lá. E o carro, tipo assim, foi só a gente parar no lugar seguro. Porque o carro morreu de vez. E bem na hora o senhorzinho tava chegando, né? Daí meu pai conversou com ele e tal. A gente ficou um tempo procurando um guincho, né? Que viesse buscar a gente. Daí a gente conseguiu. O senhorzinho nos ajudou muito, querido ele. E daí demorou um pouquinho. Mas daí o guincho chegou. Deixa eu tomar a câmera aqui. A gente voltou pra Gramado, né? Demorou mais um tempinho. Andando no guincho, assim. Mas aí a gente chegou deixando uma mecânica. O nosso carro. Até eles tão vendo o que vão fazer. Enfim. Essa situação. Mas, tipo assim, deu ruim. Deu ruim mesmo com o carro. Mas a gente chegou aqui. Deixou o carro na mecânica, né? A gente foi embora. A gente pegou as malas, as coisas, a viagem. E voltou a pé pra casa. Ainda que não era muito longe. Deu só vinte e pouquinhos minutos, assim. Caminhando pra chegar em casa. E é isso. Enfim, é isso que aconteceu, né? E espero que vocês tenham gostado. De acompanhar esse final de semana. Com tantas coisas diferentes acontecendo. E mostrando a minha viagem. A minha cidade. A minha família. Enfim, é isso. Se você gostou, já deixa o seu like. Se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. E nós nos vemos em um próximo vídeo. Em um próximo vlog aqui no canal. Deus abençoe. Tchau. 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 Tchau, tchau.